Perdi um alguém na vida Hoje que estou esquecido Daquele amor tão vivido Para quem amou de verdade é difícil entender Pode que sua presença me acalme tanto Venha que estou sozinho vivo a lhe esperar Pode que o seu sorriso enxuga meus prantos Venha que estou morrendo de tanto chorar Você me encheu de esperança e de felicidade Depois destruiu de mentiras e de falsidade Hoje que tudo acabou Daquele nosso imenso amor Neste meu peito sofrido só resta saudade Pode que sua presença me acalme tanto Venha que estou sozinho vivo a lhe esperar Pode que o seu sorriso enxuga meus prantos Venha que estou morrendo de tanto chorar Pode que sua presença me acalme tanto Venha que estou sozinho vivo a lhe esperar Pode que seu sorriso enxuga meus prantos Venha que estou morrendo de tanto chorar Vido por a anchora Viver